Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar E apagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De amor Por um pecado De amor Por um pecado De amor De amor De amor De amor De amor Se inscreva no canal. 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 Você tem razão. Eu sou reincidente e não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Sei que fui eu que te mandei embora, mas foi tudo da boca pra fora. Estou pedindo pra você voltar de novo. De novo eu aqui sozinho e fragilizado. Eu sou completamente louco de esmairo. Completamente louco de esmairo. Pedindo pra você voltar. Me sinto um personagem no reprise. E a mesma história. E a mesma história. Outra vez pisei na bola. E outra vez te pedindo pra me perdoar. Você tem razão. Eu sou reincidente e não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão. Eu sou reincidente e não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão. Eu sou reincidente e não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. Que não vive sem você. Não entendo por que não me fala e tira sacana. Por que não tem conversa sobre mim? Não entendo. Eu sou reincidente e não posso negar. 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 Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, medo teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia em uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Eu me enganei quando ela partiu Oi, eu estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delente os arquivos do computador Se não adiantar, vai naquele barzinho do seu mané Enxergar até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, então estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar, vai naquele barzinho do seu mané Enxergar até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enxergar até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Você me deixou Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Você era feliz e não sabia Era feliz Você era feliz e não E não sabia Você era feliz e não sabia Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa 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 Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente E começa a lembrar de umas meninas Que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, hein Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento Já passei a noite aqui trancado No meu pensamento Já passei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A égua do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Queeres 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 Uma noite Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem-querer Foi de mim, nunca mais Você, linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Procuro por você, porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estou se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar em mil valores Fazendo tempestade em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade Toda briga de amor É assim Veja a minha boca e eu me entrego todo Veja a minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Beijo a minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu pai Agora ela é minha Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Valeu! Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente! Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Viana agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija Desde agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais Nem mais Um minuto Junto a você Se você quiser Viana agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija Agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Se você quiser Se você quiser Me beija Agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Viana agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija Agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Saudade Assusta mais Que é um furacão É um vírus Que meu coração Com ele Não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil Resistir Tantas noites Sem dormir Preciso resolver Essa paixão Minha luz Minha vida Meu alento O sol Que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor Me comporta E me ilumina Meu anjo Protetor Que me domina Meu oceano Oceano Saudade Assusta mais Que é um furacão É um vírus Que meu coração Com ele Com ele Não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil Resistir Tantas noites Tantas noites Tantas noites Sem dormir Preciso resolver Essa paixão Minha luz Minha luz Minha vida Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha vida Minha luz Minha luz Minha luz Minha vida Minha luz Minha luz Minha vida Minha luz Minha luz Minha luz Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Minha luz, minha vida, meu alento, o sol que me aquece, meu sustento, meu mundo. Teu amor me conforda e me ilumina, meu anjo protetor que me domina, meu oceano. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente, os cachaceiros de plantão, hein, dele. Esses cabocos gostam de empinhar a cara na cachaça que não tem juízo nenhum, essa é pra vocês, viu. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E como esse olhar neigo de menina, me fez nascer no peito outra paixão. E agora não durmo direito, pensando em você, lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita, com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você, lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus. E vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita, com beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversar Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Mário CPS Moral CPS Moral Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar pra cá Por meus enganos Não vou brincar Te amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado Por um pecado De amor Por um pecado Por um pecado De amor Por um pecado Por um pecado Por um pecado Por um pecado Alguém já me falou Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Que amei Que amei Que amei Que todo mal Passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Isso é ruim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 Minha luz A dor que você me causou 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 Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Eu faço feliz Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Estou tentando entender Seu adeus Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que o amor acabou E o amor acabou E o amor acabou O amor acabou E o amor acabou Não acabou Não acabou Não acabou O amor O amor não acabou E o amor acabou E o amor E o amor acabou E o amor E o amor Não acabou E o amor acabou E o amor acabou E o amor acabou E o amor E o amor acabou E o amor acabou E o amor acabou Não aceitou Não aceitou Uma outra mulher E o amor acabou E o amor E o amor acabou 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 Eu sou pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Minha luz, minha vida, meu alento, o sol que me aquece, meu sustento, meu mundo. Teu amor me conforta e me ilumina, meu anjo protetor que me domina, meu oceano. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Obrigado.